Isso que é loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o seu giro de notícias envolvendo ciência e astronomia, e quem sabe um dia gastronomia. Se você quer que eu fale de como fazer um pão de queijo, deixe aí seu comentário aí embaixo. Ai meu Deus, mas hoje eu vou falar não de pão de queijo, e sim de Marte. Em 6 de abril, o módulo Insight da NASA registrou um leve tremor que parecia ter origem no interior de Marte. Se isso for confirmado, será o primeiro terremoto registrado no planeta vermelho. Os cientistas ainda estão examinando os sinais para que possam ter absoluta certeza da origem do tremor. O sinal foi gravado pelo experimento sísmico para a estrutura interior, também conhecido pela sigla 6, que está presente na sonda. Embora não seja poderoso o suficiente para ajudar os pesquisadores a investigar o interior do planeta vermelho, ele mostra que Marte ainda está vivo. Sim, Marte ainda está vivo. It's alive, it's alive. Os seis têm a chance de aprender muito sobre o que está abaixo da sonda. Bruce Benerdi, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, disse que as primeiras leituras da Insight continuam a ciência que começou lá nas missões Apolo da NASA. Ele prossegue dizendo que nós estamos coletando ruído de fundo até agora, mas este primeiro evento oficialmente dá início a um novo campo, a sismologia marciana. O que é bem interessante, porque até então se falava muito que Marte era geologicamente morto, né? Olha só que notícia interessante. A conexão com a missão Apolo é importante. Os astronautas da Apolo deixaram vários sismógrafos na Lua, o que mostrou que o nosso satélite natural é sismicamente ativo. A rede foi operada até 1977 e registrou 28 sismos com magnitudes tão altas quanto 5,5 na escala Richter. Graças a estes registros, cientistas foram capazes de desenvolver uma ideia precisa de como é um típico terremoto lunar, ou em inglês, moonquake. Seria um bom nome de jogo. O sinal vindo da Insight é notavelmente similar, e foi isso que deixou a equipe muito animada. Felipe Longin, chefe da equipe 6 do Instituto de Física do Globo de Paris, que fica lá na França, disse que esperávamos meses por um sinal como esse. Ele disse que é muito emocionante finalmente ter a prova de que Marte ainda é sismicamente ativo. Estamos ansiosos para compartilhar os resultados detalhados, uma vez que tivemos a chance de analisá-los. O potencial do terremoto marciano não é o único sinal registrado pela Insight. Três outros eventos foram registrados em 14 de março, 10 de abril e 11 de abril. Eles eram muito fracos para serem considerados terremotos, e suas origens eram muito ambíguas. Mas ainda haverá estudos de acompanhamento para nos ajudar a entender como eles se desenvolveram. Esses micro-terremotos podem nos ajudar a determinar como é a crosta perto do lander, e como é que ela está mudando. O Seiz não é o primeiro sismógrafo em Marte. Os landers Viking também tinham sismógrafos, mas estavam posicionados nos landers, e eram afetados pelo vento marciano. O Seiz está localizado no chão, longe do corpo principal da Insight, e ele é protegido ao máximo possível das mudanças extremas de temperatura e vento. Apesar de estar ali exposto ao clima marciano, e em vez de estar dentro de um laboratório como estava na Terra, um instrumento excedeu as expectativas da equipe em termos de sensibilidade. E deixa eu falar aqui uma coisa, antes que as pessoas escrevam aqui nos comentários, sobre vento em Marte. Ah, mas Marte não tem vento, a Marte não tem ar. Bom, é muito comum as pessoas falarem que Marte não tem atmosfera, mas na verdade ele tem sim uma atmosfera, só que é uma atmosfera bem rarefeita. Não é uma atmosfera densa como a da Terra. Tem uma atmosfera, só que ela é bem rarefeita, bem fraquinha, por assim dizer. Bom, vocês gostaram da notícia e querem ver mais coisas assim no sua timeline, então se inscrevam no canal clicando nos botões que estão aqui embaixo. E se vocês já forem inscritos, ativem o sininho, porque isso ajuda pra caramba a avisar vocês toda vez que eu posto um vídeo novo aqui. Bom, agora vamos falar da próxima notícia que tem a ver com os chineses. Olha só, que divertido. Pequim planeja enviar uma missão tripulada para a Lua e construir uma estação de pesquisa na próxima década. É, nos próximos 10 anos, olha só. Eu vou estar com quase 50 anos, meu Deus do céu. Informou a mídia estatal na quarta-feira, nessa última quarta-feira, citando um oficial do alto escalão. A China pretende alcançar o status de superpotência espacial e deu um grande passo em direção a esse objetivo quando se tornou a primeira nação a pousar um rover no outro lado da Lua em janeiro. A empresa planeja construir uma estação de pesquisa científica no polo sul da Lua nos próximos 10 anos, disse Zhang Qijian, chefe de departamento da administração espacial da China, durante um discurso que celebra o Dia do Espaço, informou a agência oficial de notícias, Xin Hua. Ele também acrescentou que Pequim planeja lançar uma sonda para Marte até o ano de 2020 e confirmou que uma quarta sonda lunar, a Chang'e 5, será lançada até o final do ano. Nossa, ninguém segura esses chineses, meu Deus! Originalmente programado para coletar amostras lunares no segundo semestre de 2017, o Chang'e 5 foi adiado depois que o poderoso foguete Long March 5Y2 falhou durante um lançamento separado em julho de 2017. A China anunciou na quarta-feira da semana passada que seu foguete Long March 5B fará seu primeiro voo na primeira metade de 2020, carregando as partes centrais de uma estação espacial planejada. O Tiangong, traduzindo do chinês para Palácio Celestial, entrará em órbita em 2022, informou o Escritório de Engenharia Espacial da China. Está programado para substituir a Estação Espacial Internacional, que é uma colaboração entre os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, Europa e Japão, e que deverá ser desativada em 2024. Pequim, na semana passada, também disse que lançará uma missão de exploração de asteroides e que convidaria os colaboradores para colocar suas experiências na sonda. A atual Chang'e 4 carrega equipamentos da Alemanha, Holanda e Suécia. A China hoje gasta mais em seus programas espaciais civis e militares do que a Rússia e o Japão, e perde apenas para os Estados Unidos. Embora um pouco baixo, seu orçamento de 2017 foi estimado em R$ 8,4 bilhões pela Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Por falar em Estação Espacial Internacional, eu que moro aqui em São Paulo, no último final de semana, consegui ver a passagem da Estação Espacial aqui na minha casa. Eu fiquei muito emocionado em ver aquele objeto brilhando lá no céu. Enfim, eu vou ficando por aqui com esse vídeo e vou deixar os recadinhos de sempre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar ele nos botões, clicando nos botões que estão aqui embaixo. Isso é muito importante para o canal, para o crescimento deste canalzinho. E também, se você quiser apoiar esse canal de outra maneira, você pode comprar o meu livro, do Atomar Buraco Negro, e minhas camisetas lá na Chico Rei. E também comprar meus ingressos para o meu documentário Anomalia 914. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando que também faço lives lá no Instagram, sempre respondendo as perguntas de vocês sobre astronomia. Tenha uma ótima... Que dia que vai ser esse vídeo? Quinta-feira? Tenha uma ótima quinta-feira para vocês aí. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho